Se é a primeira vez que você entra nesse canal, se inscreve nesse botãozinho vermelho aí embaixo, dá um likezinho nesse vídeo antes de continuar, só pra ajudar, não te custa nada e me ajuda bastante. Oi, gente! Tô muito feliz em fazer esse vídeo, tava esperando a sala ficar realmente prontinha pra eu poder mostrar pra vocês. Esse é meu novo estúdio, é pequeno, super funcional e tem tudo o que eu preciso, no local que eu preciso e tá do jeitinho que eu queria. Então, gente, venham conhecer minha casa nova, tô realmente realizada com meu novo estúdio. Até ano passado eu montei um estúdio no meu apartamento, tá? Desfiz toda a minha sala e montei na minha sala mesmo. Só que, lógico que eu sabia que isso ia dar problema algum dia, porque era um prédio residencial. E deu! O condomínio fez uma assembleia e me expulsou do apartamento. Isso também, seu barriga. É só empacotar tudo e à tarde eu vou embora da vila. Muito bem. Eu vou. E vou para nunca mais voltar. Assim espero. Não no apartamento, continuo morando lá. Mas não posso mais trabalhar no meu apartamento. Isso é super compreensível, eu entendi. Eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento e já tava procurando realmente uma salinha comercial. Encontrei a que eu queria, do jeitinho que eu queria e tô de verdade muito feliz. Eu acho que tudo que Deus faz é perfeito. Eu lembro que quando a síndica me chamou, eu passei a noite acordada, preocupada, porque eu tinha já trabalhos marcados e tudo mais. E no outro dia, gente, de manhã, cedinho, eu consegui alugar essa sala. Então, fica a lição de que realmente as noites são complicadas pra gente ficar pensando em problema. E Deus faz tudo no tempo certinho dele. E graças a Deus, no outro dia eu já tava com essa salinha alugada, super feliz, cheia de esperança. E foi uma noite de muita tristeza e até agora acho que um mês fazendo e refazendo algumas coisas que precisavam ajeitar. Agora tá perfeitinha, do jeitinho que eu quero. Sintam-se em casa, façam perguntas, eu vou mostrar pra vocês algumas dicas que eu descobri montando a sala e que eu me pergunto até hoje como que eu não pensei nisso antes. Ai, que burro, dá zero pra ele. Quanta fita 3M eu gastei colando meus fundos na parede. Vou mostrar pra vocês algumas dicas de como eu consegui tornar essa sala mais funcional e mais clã. Tá do jeitinho que eu gosto, gente. Entra, a casa é tua. Gente, vou filmar pra vocês com o celular, que fica mais fácil pra mim. E eu acho que dá pra ver do mesmo jeito. Esse é o tablado de madeira que eu sempre sonhei, tá? Eu queria muito ter um tablado de madeira. Ele é 2 metros de altura por 1,60 de piso. Ele ainda não tá do jeito perfeito que eu quero, tá? Eu queria ele mais escuro. Eu queria ele mais ou menos da cor dessa madeira mais escura que vocês veem aí. Era um jeito que eu queria, mas dá super pra trabalhar na edição. Às vezes eu escureço um pouco ele e consigo deixar do jeito que eu quero. Aqui já tem alguns props prontos porque eu já tô esperando uma bebezinha pro newborn de agora de manhã. Então eu já deixo, olha, já tem um, dois props prontos, algumas coisas de apoio. E tudo bem arrumadinho e bem fofinho com as coisinhas que eu uso embaixo, que eu já dei a dica pra vocês. Deixa eu mostrar de novo. Eu uso aquelas coisinhas de avião que a gente usa pra viajar. Fica bem fofinho. E também esses rolinhos que eu faço de meia. Tá? Meião. Coloco duas dentro e uma por fora. E é super coringa, tá? Eu consigo posicionar pra que a bebê não encoste a cabecinha em nenhum lugar do próprio. E tem sido super legal pra mim. Melhor do que qualquer outro posicionador que eu já experimentei. Ali já tem uma cestinha de flores. Aqui alguns aparatozinhos. E aqui uma mini baguncinha, né? Minhas câmeras e props. Eu tô precisando de colocar umas prateleiras. Uma mesinha de apoio com minhas duas câmeras. Uma de reserva. Sempre a gente tem que ter um plano B. Alcool gel, que eu sou a louca do alcool gel. Vocês sabem. Bateria extra. Um flash que realmente aqui não precisa porque tem muita luz natural. Eu tenho essa janela lateral e tenho mais um janelão. Olha que dia lindo pra fotografar. Então já deixo separado alguns looks. As mantas que estão bem limpinhas foram limpas essa semana para essa bebê. Já posicionadas também no puff. Duas opções, tá? E estamos na Páscoa. Coelhinho de Páscoa. Diga oi, coelhinho da Páscoa. Aquelas sainhas tapa-fralda. Bastante headbands. Que eu amo a qualidade das headbands da Leifutique. E aqui, gente, vou falar pra vocês uma jogada que a gente fez, que ficou muito legal. Tem outro cenário aqui. Vocês podem ver que são aqueles fundos de tecido. Esse, por sinal, é da Dani Bertolucci. Que eu amo, amo de paixão esses fundos dela. E quando eu trabalhava lá no outro estúdio, eu colava, gente, na parede com 3M. E agora, a gente inventou essa gambiarra que ficou super, super, super 10. Vocês podem ver que é... Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. É aquele ferrinho de cortina, tá vendo? Por sinal, é até de plástico. Não é nada super chique. E um grampo, ó. Grampo normal de prender roupa. Ele é um pouquinho mais largo, tá? Pra caber direitinho nessa varinha que a gente colocou. É só puxar um pouquinho e fica o meu fundo de tecido bem esticadinho. Tá vendo? Ali eu tenho uma cortina bem fininha, tá? Branca. E ela serve pra quebrar a luz. Às vezes tem muita luz aqui no estúdio. De tarde, principalmente. Que é quando entra o sol aqui. Não entra muito, tá? Porque eu tenho uma sacadinha. Então já tá uma quebrada nessa luz do sol. Mas tem a cortina fininha. Vocês podem ver. Que é bem fininha mesmo. E já dá uma quebrada no sol quando eu preciso. Então é isso, ó, gente. Tenho dois cenários fixos já. Então o pai e a mãe vão chegar. Eu vou pegar primeiro a bebê. Trabalho nos dois props com ela. Que já estão preparadinhos. Tenho meu fundo de madeira pra fazer fotos dos pais com a bebê também. Em pé. Eu gosto de posicionar esses banquinhos de madeira que eu comprei. Eu gosto de posicionar lá e eles sentarem. Ou eu subo no meu degrauzinho. Tá? Subo no meu degrauzinho pra fazer umas fotos no ângulo superior ao casal. E meu sonho é arrumar aquela bagunça. E aqui um gaveteiro, uma cômoda. Onde já tá tudo arrumadinho. Porque ainda não começou o ensaio. Eu vou bagunçando à medida que o ensaio começa. Aqui os wraps. Todas as cores que vocês podem imaginar. Lisos. Com textura. Alguns gorrinhos. As roupinhas todas aqui são mantas. Nas outras gavetas são todas mantas. Alguns bichinhos. Alguns acessórios. Tapa fralda. Tá? Coisas normal que a gente usa no newborn. Um trocador desses curvos. Tá? Isso é o que a Anvisa tá exigindo. Pra quem trabalha com recém-nascido. Ter esse trocador curvo. Ele não é tão fácil de achar. E é super legal. Ele é curvo. Lógico, um bebê de dias não vai rolar ainda. Mas, pra se evitar qualquer tipo de probleminha. A gente usa o que a Anvisa preconiza como mais correto. Meus quadros da Lamadeira. Que todos são bebês que passaram aqui pelo estúdio. E eu amo a qualidade do trabalho da Lamadeira. Amo. Eu sou apaixonada. Eles sabem disso. É o único enfeite que tem aqui no estúdio. Por enquanto, tá? Vamos dar a pintar. Essas paredes todinhas com motivos de fotografia. Um sofazinho que só cabem dois. Não cabem mais de dois. Mas era isso mesmo que eu queria. Eu queria que o estúdio fosse aconchegante. Mas fosse clean. Fosse espaçoso. Que as pessoas não se sentissem incomodadas pelo espaço pequeno. Então, eu acho que eu consegui. Luz. Tem muita luz. Eu sou muito feliz em ambientes com muita luz. Esse meu tablado de madeira sempre foi um sonho ter. Eu queria muito. Eu vou deixar as medidas certinhas pra vocês. Foi o Leandro, meu marido, que fez. E ele fez super legal, ó. Fixou na parede. E a gente tem a possibilidade de escurecer um pouco essa madeira. Passando um verniz que é um pouco mais escuro do que essa tonalidade. Vai ficar mais ou menos igual àquela madeira mais escura que vocês veem ali no centro. É essa cor que eu quero. Só que, como eu já abri o estúdio com criança marcada, com newborn marcado, com a campanha de Páscoa já agendada. Eu não tive tempo de passar esse verniz e deixar sair o cheiro. Então eu fiquei muito preocupada com a questão do cheiro do verniz. E acabei não fazendo isso agora. Mas é uma opção fazer depois. Vou esperar o momento em que eu tenha alguma viagem marcada pra poder fazer esse tipo de trabalho. Tá? Eu escureço um pouco na edição. O que não é difícil pra mim. Mas eu quero escurecer um pouquinho mais esse fundo de madeira. Mas tô super feliz e satisfeita com ele. Da forma como ele está. Então, gente. Eu poderia estar mais feliz? Não, né? Tô super satisfeita. Eu acho que foi um resultado bem planejado. Bem pensado. Do jeitinho que eu queria. O tempo que eu passei tendo estúdio na minha casa foi muito bom. Foi onde eu aprendi muito. Eu tenho certeza que se eu tivesse chegado nessa sala comercial sem ter passado esses dois anos no meu apartamento. Eu viria muito crua sem saber exatamente como eu queria as coisas. E aqui tá do jeitinho que facilita muito pra mim. Não trabalho com assistente. Vocês sabem disso. Então tudo tem que ser muito ágil. Pra que eu possa pegar no local de forma rápida. E não perder o contato com o bebê. E isso realmente eu consegui. Eu me programo pra chegar pelo menos uma hora antes do cliente. Pra que quando ele chegue os próprios já estejam arrumados. O puff já esteja com pelo menos duas possibilidades de manta. O cenário fixo também já esteja com algum fundo fotográfico. E limpo, né? Limpo. Muito limpo esse espaço tem que estar pra receber um bebê e a família dele. Eu passo o álcool gel em tudo. No trocador. Nos próprios. Eu passo o álcool gel na sola do meu sapato. E aí sim eu fico tranquila esperando o bebê chegar. Então já tá tudo separadinho. Já tá tudo organizado. Quando o bebê chega é bem mais ágil. Bem mais rápido o ensaio. E isso se torna muito mais confortável. Pra mim, pros pais, pro bebê. Pro mundo todo. E é isso, gente. Tô mostrando pra vocês um pouquinho do meu estúdio. E espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre metragem. Sobre tamanho do tablado de madeira. Qualquer coisa. Escrevam nos comentários que eu respondo pra vocês com muito amor e carinho. Fico feliz por vocês estarem conhecendo minha casa nova. E tenho certeza que eu vou ser muito feliz aqui. Que eu vou conhecer muita gente legal. Que eu vou fotografar muitas belezuras. Sou tão grata a Deus. Pelas coisas terem dado certo até aqui. Que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho. Um pouquinho da minha experiência. Um pouquinho das coisas que eu fiz errado. E das coisas que agora eu vejo que estão dando certo. Pra mim é um prazer compartilhar essas experiências com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.